A cidade de Rio Verde, interior de Goiás, está se preparando para desligar o sinal analógico da TV e ligar o digital. Vai ser o primeiro município do país a fazer isso. Quem não comprou uma TV digital pode usar o conversor para a televisão antiga. O aparelho está à venda no mercado. Mas para os beneficiários do Bolsa Família, o material é de graça, garantido pelo governo federal. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil, seguindo o cronograma. Aqui em Rio Verde, o trabalho já começou. E a Ana Cláudia vai ser a segunda pessoa a receber esse material. Ana Cláudia, você está feliz? Está melhor? Como é que vai funcionar? Está muito curiosa? Quer saber como é que vai ficar? Onde é que vocês vão lá em casa? E é isso aí. A gente vai acompanhar ele instalando o material para ver como é que esse aparelho vai funcionar na prática. E isso você vai acompanhar no próximo vídeo, tá? Tchau!